Música Boa noite senhores, cês tão bão? Por cá eu, comedor de queijo master, mineirinho da MG Diz Galera, prometam senhores que amanhã, no vídeo da tarde Na live, eu vou, os mistérios, e nós vamos, vou lançar uma enquete no meu Instagram Quem não segue o, no Instagram, quem não segue o mineirinho no Instagram Por gentileza, vai lá, mineirinho, underline aqui, tracinho no chão, MG Diz Pessoal, seguinte, meus queridos comedores de queijo O Ford Sapão ficou pronto Olha aí pra vocês verem, ó Ficou pronto, 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 ó Show de bola Vou dar umas dicas aqui, cara, uma dica suculenta pra vocês, tá? Mas aquela dica, ó Manômetro de pressão de óleo Né? Tá ali Ficou filezinho Só o ouro, só o tod Vou mostrar pra vocês aqui, agora Um trem pra vocês Certo? Vamos lá Vamos fungar ele Né? Eu vou fungar ele pra vocês Aqui, ó Tivemos um problema técnico aqui, ó A hora que foi dar partida, esse Essa peça aqui da partida, ó Eu vou explicar pra vocês, pra gente já funcionar Aqui, ó Vou pôr a chave ali, vou rodar ela Vou mostrar pra vocês Isso aqui é a chave, ó Chave do sapão Aqui, ó Observa esse rasguinho ali, ó Aquele rasguinho, ó Ó Vai pra baixo Ó Tá vendo? Pois é Isso aqui, ó É Esse pininho É dentro do buraquinho aqui, ó Tem um buraquinho aqui, ó Bem aqui debaixo Aqui, ó Esse buraquinho Olha lá, ó O buraquinho Cês tão vendo? O buraquinho ali É aquele pininho Certo? O que que acontece Quando cê liga A chave Cê ligou a chave Ó Aí ele faz isso aqui, ó Ó Desligou a chave Ligou a chave Ele faz isso aqui Ó Pode olhar O painel acendeu Só que, ó Cê aperta aqui, ó Ele não tá passando corrente O que que acontece? Eu peguei essa alimentação aqui, ó Porque o positivo É outro Aqui é o positivo Quando dá alimentação Quando cê faz assim, ó O que que acontece? O cliente vai providenciar o outro já Aí eu vou dar partida Pra cês verem, ó Vou ter que dar partida direta Olha aí O que que acontece? O que acontece? Pressão de óleo dele Lá no pato Tudo ok Já carregou o compressor, tá vendo? Já parou de fazer barulho Só que Eu vou filmar pra vocês Eu vou mostrar E vou filmar Eu vou mostrar aquele freio motor ali Que nós vamos instalar nele Ó Caramba, bicho Eu vi isso aqui agora, ó O cabo de aço dele tá amarrado O acelerador tá amarrado com arame Olha bem pra cês verem Eu vi isso agora Aí O que que acontece? Eu vou Mostra Amanhã eu vou trocar Eu vou instalar um freio motor nele Certo? Aí eu vou explicar pra cês A chave não desliga Se quiser desligar, ó Certo? Desligou a chave Desligou a chave Tudo ok E resolver esse problema Seguinte Esse freio motor aqui, ó É do 2450 Eu vou instalar ele nele Tá? Esse freio motor Eu vou instalar ele nele O cliente pediu E pra quem não sabe Esse Esse Ford Pitbull aqui É do mesmo dono do jacaré lá É do mesmo dono Aí eu vou instalar O freio motor Ali, ó Naquela reta ali, ó Tá vendo? Instalar ele bem ali Bem aqui assim, ó Vou mostrar pra cês Ai Deixa eu deitar aqui Bem aqui assim, ó Eu vou instalar ele Certo? Que vai ser instalado ele Aí eu vou aproveitar Eu já vou instalar o freio motor Eu vou pegar e vou mostrar pra cês Porque o pessoal pergunta muito Como que faz pra instalar o freio motor Eu já vou mostrar pra cês como que faz Certo? Já vou mostrar pra cês Vou cortar aqui E já vou instalar E já vou mostrar pra cês Como que faz Aqui a gente puxa o ar direto E vou mostrar certinho Como que faz Pra instalar Dos dois lados, né? Tem que instalar e Instalar e vamos testar o bicho Ver se o freio motor fica bom Né? Amanhã tem que comprar solenóide Pra gente poder instalar Nele Tá? Então, galera É isso aí Vamos que vamos Vamos instalar Já tá funcionando Tá com pressão de óleo Vou voltar a mangueirinha original Pro lugar Né? Original não Já é adaptado Vou voltar pro lugar Ela Né? E Vida que segue Finalizar o freio motor E tudo certo Né? É isso aí Então amanhã Eu revelo As coisas Sobre A C14 Na verdade Ela é uma C14 Que ela é a carroceria Mais alongada C14 1974 Eu vou revelar Pra vocês E nós vamos Correr atrás Uns trem aí Pra gente pegar E detonar Beleza? Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Tudo posso Naquilo que me fortalece Até pra vocês E tudo de bom Eu vou ficando por aqui Obrigado.